Essa é mais uma que toca na sequência do Top do Brasil, no comando do eletrizante Carlos Henrique. E pra comandar a sequência, tem o eletrizante Carlos Henrique, o Top do Brasil. Essa é mais uma que toca na sequência do Top do Brasil, no comando do eletrizante Carlos Henrique. E pra comandar a sequência, tem o eletrizante Carlos Henrique, o Top do Brasil. Essa é mais uma que toca na sequência do Top do Brasil, no comando do eletrizante Carlos Henrique. E pra comandar a sequência, tem o eletrizante Carlos Henrique, o Top do Brasil. Essa é mais uma que toca na sequência do Top do Brasil, no comando do eletrizante Carlos Henrique. E pra comandar a sequência, tem o eletrizante Carlos Henrique, o Top do Brasil. E pra comandar a sequência, tem o eletrizante Carlos Henrique. Se inscreva no canal e ative o sininho.